Já na Ilha do Fogo, as obras para a melhoria da drenagem de águas pluviais no troço Cruz dos Passos Santa Filomena iniciaram-se nesta segunda-feira, 22, mais de seis meses após as enxurradas que deixaram o troço intransitável. A melhoria da drenagem de águas pluviais, que inclui também o troço Cobom, está sendo executado pela empresa responsável pela requalificação urbana e asfaltagem da parte alta da cidade, incluindo o Cruz dos Passos, Santa Filomena e Cobom, como uma verba disponibilizada pelo Fundo de Emergência, após o governo ter decretado em setembro de 2023 estado de calamidade nos municípios de São Felipe e Santa Catarina no Fogo e na Ilha Brava e ativar o Fundo de Reparação dos Estragos Provocados pelas Chuvas. Os materiais adequados para a drenagem já se encontram na ilha e, com a conclusão dos trabalhos, o troço Cruz dos Passos Santa Filomena, os mais afetados pelas chuvas, vai reabrir ao trânsito e vai permitir também à Câmara reabrir o Largo de Cruz dos Passos, requalificado com a construção de praça, instalação do parque infantil e construção de um conjunto de lojas. No quadro da Declaração do Estado de Calamidade, o município de São Felipe foi beneficiado com uma verba de 93 mil contos através do Fundo de Emergência, sendo 12 mil contos para a reparação dos estragos nas estradas e vias municipais, 3 mil contos para a reconstrução da rampa de acesso à Praia de Fontibila, 23 mil contos para a melhoria da drenagem de águas pluviais nos troços de Santa Filomena e Cobom, 24 mil contos para reparar os danos provocados no troço de estrada Piorno, Campanas de Cima. Para a reconstrução da Praça Pedro Cardoso, o valor anunciado foi de 15 mil contos e 16 mil contos para a reconstrução do acesso à Praia de Nossa Senhora da Encarnação, sendo que algumas intervenções ainda estão por iniciar e outras por concluir.